E leva eu pra tua casa Realizo suas loucuras Hoje eu te pego de jeito O seu corpo me procura Uma noite qualquer Um lugar casual Eu saí pra beber E você fez igual Nossa vida é assim Imprevisto total Uma noite sozinho E na outro casal E leva eu pra tua casa Vamos fazer bem gostoso Tira minha roupa toda E amanhã venho de novo E leva eu pra tua casa Realizo suas loucuras Hoje eu te pego de jeito O meu corpo te procura Me jorei Uma noite qualquer Uma noite qualquer Um lugar casual Eu saí pra beber E você fez igual Nossa vida é assim Imprevisto total Imprevisto total Uma noite sozinho E na outro casal E na outro casal E leva eu pra tua casa Vamos fazer bem gostoso Vamos fazer bem gostoso Vamos fazer bem gostoso Tira minha roupa toda Que amanhã venha Que amanhã venho de novo E leva eu pra tua casa Realizo suas loucuras Realizo suas loucuras Hoje eu te pego de jeito O meu corpo te procura E leva eu pra tua casa 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 Obrigado.